A nossa TV Leste completa 40 anos neste mês. É com muito orgulho que compartilhamos com você um pouco dessa história. História que você faz parte e nos ajuda a contar. No alto das belas montanhas, da nossa Minas Gerais, aqui surgiu a nossa TV Leste. 40 anos se passaram, muita prosa, muita alegria, muito de nós e você, de você e nós. Já vivemos muito, famílias aqui se formaram, amizades aqui se criaram. TV Leste, 40 anos, compartilhando emoções. As histórias de Minas são contadas aqui. Muitas reportagens no dia a dia, durante nossa programação. O café com leite, o fogão, a lenha, o jeito mineiro de ser. Ao longo de quatro décadas, criamos parcerias. TV Leste, 40 anos, compartilhando emoções. As histórias de Minas são contadas aqui. TV Leste, 40 anos, compartilhando emoções. As histórias de Minas são contadas aqui. Você também faz parte dessa história. Obrigado pela parceria. TV Leste, 40 anos. As histórias de Minas são contadas aqui. Tirei. Tirei. Legenda por Sônia Ruberti